Você se incomoda com a sua postura? Acha que os seus ombros são mais pra dentro, deixando a sua postura mais arcada? Continue assistindo esse vídeo e veja 4 exercícios que eu vou te passar para você ter a sensação de estar mais alto. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila Oliveira, eu sou fisioterapeuta, instrutora de pilates e treinadora do Grupo Volta. Hoje eu vou te mostrar passo a passo 4 exercícios que vai fazer você parecer mais alto. Vamos lá? Bom pessoal, agora vamos à parte prática. Vamos mostrar os 4 exercícios que vão ajudar nesse crescimento axial, né? Porque às vezes, numa postura de trabalho, numa postura da nossa própria coluna, a gente vai fechando. Então, para a gente crescer, abrir esse peito, fazer esse crescimento axial, alongar essa coluna, eu vou te passar 4 exercícios para vocês estarem fazendo, tá? Apoia na parede, coloque a mão e joga o quadrinho para trás, ok? Empina o rumo e deixa o seu peito como se fosse bater lá no chão, todo o tronco e olhando sempre para baixo, tá? Permaneça nessa posição por 10 respirações ou conta para mim 30 segundos, para a gente alongar bem. E retorna. Também pode fazer repetições. Desce, mantém um pouquinho e retorna. Certo? Outra maneira que a gente pode estar fazendo é você encostar na parede. Vou pedir para deixar o cotovelo na linha do ombro. Flexiona um pouquinho o seu joelho para poder ter o contato de todas as suas costas, tá bom? Para você sentir o seu ombro, sentir a sua coluna, cabeça apoiada. O que a gente vai fazer? Esticar bem os braços sem desencostar da parede, tá bom? Então, vai lá em cima, estica, 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 estica e retorna. Mais uma vez. Lá em cima, estica, estica e retorna. Você também pode estar fazendo 10 repetições, tá? Vai lá no alto e retorna. Outra maneira. Sabe me espreguiçar? Cruzando os dedos, leva o braço lá atrás para a gente poder alongar a parte anterior do nosso tronco. Porque a gente permanece muito fechado. Então, para a gente abrir, entrelaçou os dedos, leva lá em cima, dá aquela espreguiçada boa, tá? Permanece segurando ou também, então, sobe e desce. Aí, segura uns segundos e retorna, tá? Lembrando sempre que os movimentos são de acordo com o limite do seu corpo, ok? Por último, o outro exercício, nós vamos voltar aqui na parede, tá? Apoie o seu nariz aqui para mim. E agora, a gente tira como se fosse juntar os cápulos lá atrás. E retorna. Abre, 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 abre. E retorna, tá? Vamos trabalhar bem essa cintura escapular. Uma sugestão também para vocês, 10 repetições. E à medida que for ficando fácil de fazer, você vai aumentando essas repetições para duas séries de 10 repetições. Ou uma série de 15. Tá jóia? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Aproveita, deixe seu like. Mais do que um amigo que precisa saber dessa dica, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.